Vives cães e os outros há quanto tempo? Desde pequenino, como eu sou pequenino, sempre cá vivi. Não está nada! A minha meta é saber de princípio, vá. Já está, já está. É para falar de mão morta. Começa isso daí de início. Já está! Então eu não sabia que... Fiquem muito contentes por vir mão morta aos mansões. Finalmente uma banda de culto. Há 30 anos que eles andam a tocar. É uma banda que realmente se mexe connosco. E eles sempre se reinventaram. Portanto, por isso andam cá. Ah, eu gosto muito da voz do Adolfo. Que é sempre... São letras fantásticas. Solos espantabórios. Portanto, acho que é uma razão mais que tudo para vir ver os bons sons. O que é que tu achas que mudou ao surgir os bons sons aqui? O que mudou foi o privilégio de nós termos cá bandas em sem solos. E agora vamos ter a mão morta. A Wiccan. É grande. É grande momento. Eu sempre vou ficar muito contentes em vir o meu sons sons. Acho que vai ser tão lindo. É. Boa. Está bem. Pronto. Em projeções plásticas. Em projeções plásticas. É grande momento. É grande momento. É grande momento. Obrigado.